Momento da espiritualidade. No JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Estamos no mês do coração de Jesus. Vamos pedir a graça de um coração novo. Dá-me, Senhor, um coração sensível às necessidades dos outros. Um coração pronto para todas as possibilidades do bem. Um coração livre de todo tipo de apego. Um coração magnânimo para tudo perdoar. Um coração piedoso para a gente permanecer na oração. Um coração de carne para sentir a dor dos irmãos. Um coração simples para não excluir a ninguém. Um coração puro para não julgar, não condenar. Não maliciar. Um coração semelhante ao coração de Jesus, que se deixa transpassar pela espada da palavra. Isso mesmo. A palavra transpassa o nosso coração. Nada a antepor ao amor de Cristo. Isto significa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós que vivemos da bondade do coração de Jesus, vamos até o coração do mundo para anunciar tanto amor. E fique com Deus.